E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos lá, tem um lugar chamado Arbor Rock pra gente dar uma olhada, né? Eu não tenho ideia do que tem aqui. Deve ter várias cavernas. Vamos lá. Minha força me perdi. Meu personagem ficou com fadiga, né? Sacanagem. Eu tava passando pelo território aqui e o cara ficou com fadiga, mano. Vamos ver o que tem aqui pra gente olhar. Ah, sobre a missão do episódio passado da... Da nossa personagem que trocava de corpo com a irmã. Dava pra ter tirado o elemental da prisão com a habilidade de água dela. Mas eu não percebi isso. Mas a gente conseguiu fazer. Não era nenhuma missão secundária do elemental. Era só uma parada pra te ajudar a lutar contra a gárgula. Mas a gente praticamente deletou a gárgula com magia de fogo. A gente sequer precisou soltar os elementais pra nos ajudar. O que será que tem nessa caverna aqui, hein? Vamos lá. Deixa eu ver... A lanterna dela tá em uso. Que estranho. Vamos lá, Lindsay. Light. Eu nunca tinha vindo... Nossa! Elemental da terra, cara. Vamos lá. Salva. Vamos salvar antes, né? Bless em todo mundo. Vamos dar bless. Eu sempre estou pronto. Vamos lá, bless. Amiri bufa raiva. Esse cara aqui... Deixa eu ver aqui quais que são os buffs da arma dele. Choque. Gelo. Vamos bufar gelo. Vamos bufar gelo na arma do cara aqui. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Caramba, doido! Um elemental gigante. Deixa eu ver aqui. Glitter Dust faz alguma coisa? Eu vou jogar. Eu acho que... Talvez funcione. Eles estão com o Dust por próximo deles ali. Andar pra cima dos bichos não é uma boa ideia, né? Vamos dar delay aqui. Vamos vir aqui com o nosso anãozinho. Se ele morrer, a gente está ferrado, né? Vamos lá. Vamos ativar o True Strike. Nosso bicho anda, cara. Errou. Parece que o Glitter Dust funcionou. Parece que o Glitter Dust pegou. Caramba, ele é fraco, o bicho. Pensei que ele fosse forte. Ahn... Deixa eu ver... Eu vou bater nesse bicho aqui. Ou eu bato no grandão? Vou bater no grandão com gelo. Vamos lá. O dano é reduzido, é? Maldito. O dano é reduzido, cara. Esse daqui apanha normal. Ok. Vamos usar Divine Favor aqui. Vem pra cá. Vou bater em um desses aqui. Vamos dar Smite Evil. Acho que ele não é mau. Mas eu vou dar Smite Evil nele. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Bufa, Amiri. Vai lá, Linzy. Pronto. Eu vou bater em um desses aqui. Pronto. Bate aqui ou aqui? Pronto. Matou. É fraco esse elemental de terra. Pensei que ele fosse mais forte. Pronto. Vem pra cá. Errou. Acertou. Bate aqui, Amiri. Nossa. Cara, não tem como saber o nível dos inimigos. É impressionante. Vamos lá. Choque. Caramba, não deu dano nenhum. Ah, vamos bater. Isso vai durar. O que é isso? Vamos segurar aqui. Deixa eu ver. O que eu faria? Flechada não vai pegar. Vamos usar o aspecto do Falcão. pra tentar dar uns tiros nele. Toma. Nossa Senhora. Matou o melaco. Meu amigo. Quanta ignorância, velho. Eu tô bufado ainda, não tô? Vamos lá. Ah lá, o choque deu dano. Beleza, perfeito. Boa, deu dano também. Simplesmente derrubou o melaco, nosso paladino. Sete de dano do grito. Ai, nojento. Nossa Senhora, derrubou o anão. Cara, como que esse bicho é tão ignorante de forte? Vamos lá, choque. Não pega. Eu tô sem competência do bônus roll por causa da fadiga, né? Vamos lá, mata ele. Ah lá, matamos. Caraca. Caiu um diamantezão aqui. Você tá maluco, doido. Ó, martelo. Warhammer. Vamos ter que descansar agora pra recuperar a vida dos personagens, né? Ou eu uso umas habilidades de cura aqui? Ah, vamos lá. Uma. Duas. Meio que acabou minha cura agora. Uma. Duas. Pronto. Vamos lá. Vamos embora daqui. Era só isso que tinha aqui, cara? Só um elemental de pedra? Foi uma boa luta. Deixa eu ver se esse martelo é bom de verdade. Talvez eu até troque pela arma da mulher aqui. Deixa eu ver. 2.9, shock sword. Ahn. Olha. Talvez o martelo seja melhor. Sendo sincero. Dano de quebrar, dano de esmagar, talvez seja melhor. Eu vou fazer um teste, tá? Vamos lá. Minha força me atrasa. Ahn. Vamos descer, vamos vazar, vamos ir direto pra nossa capital. Tem uns caminhos que o tempo passa devagar. Vou ter que descansar com todo mundo aqui. Vamos lá. Amiri. Por que você não usa armazenamento sério? O seu corpo inteiro está cobrado em escas. Então o que? Eu sou uma barbária, não uma princesa. É assim com nós. Quanto mais escas, o melhor. Caramba. A outra perguntando pra Amiri porque ela não usava armadura. Amiri gosta de cicatrizes. Vamos lá. Eu vou vir direto pra cá. Nós precisamos descobrir mais sobre esses trolls que estão atacando o nosso reino. Ué, não está aqui no range, não? Ah, só quando eu estou na fronteira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou sem ponto. Nossa, que estranho. Não consegui fechar o negócio? Vamos entrar aqui de novo. Aí, beleza. Ahn... Um visitante... Um visitante importante chegou no castelo e demanda uma audiência. Tá bom. Pera aí. Ahn... Avistamento de troll? Legal. Vai lá. Vai lá atrás do troll. Ahn... Uma proposta de cooperação. Três mercadores de Absalão chegaram na região. Eles estão prontos pra fazer negócios com o Barão. Ahn... Se a condição deles for... Se... Se as condições deles forem requeridas. Como assim? Ahn... Escolher um advisor. Ahn... Tá bom. Vai lá, Octavia. Putz. 50% de chance apenas? Tá bom. Se falhar, falhou. A culpa não é minha. Eu tenho que ir pra sala do trono falar com os caras aqui, né? Vamos lá. O que que seriam advisors? Eu tenho! Ah! A demôniazinha pode ser a nova advisor. Legal. Ah lá, mano. Conseguimos um advisor economista. Conseguimos um novo advisor aqui. Ah lá. Missões. Pera aí. Trade com Surtova. Isso aqui vai me dar coisas por turno. Pera aí. Vamos fazer com o Joseph Selemos, né? Era uma promessa que a gente tinha que fazer. Vamos lá. A gente tinha que fazer trade com ele. A gente prometeu pra ele que ia fazer trade. Ah lá. Conseguimos. A Canira agora é a nossa nova advisor, né? Legal. Vamos lá. Ó a cidadezinha crescendo. Vamos ir pro Trone Room pra conversar com os novos convidados. Ó. Quem é você, convidado? Stefano Mosconi. O homem diante de vocês cheira a va... Ele fede a vaidade. O cabelo dele preto e enrolado, estiloso e inserado. Como assim? E bem limpinho. Do fio de cabelo da cabeça até o ponto dos bigodes, o queixo e a testa estão cheio de pó branco, dando um olhar pálido a ele. As mãos estão casualmente na bainha dourada da sua rapieira. Enquanto ele se aproxima, um sorriso aparece no rosto dele. Um sorrisinho capricioso. Claramente praticando para se preparar um avanço. Ah, o governante do baronato. Eu estou lisonjeado pela sua atenção, senhor Stefano Mosconi de Pitax, ao seu serviço. O homem performa uma reverência ousada. O que seria Derisiv? Não sei. O que traz um nobre de Pitax ao meu baronato? Eu estava viajando para casa, para a gloriosa Pitax, depois de visitar Restov. Tudo em serviço do rei Castruccio Irovete. Eu pensei que eu pudesse tirar o dia para visitar a capital de Pitax, do novo vizinho de Pitax, não é? Senhor Stefano dá uma fungada e então abre um sorriso. Eu preciso dizer, eu realmente deveria ter me poupado do problema. Não tem nada para ver aqui. Caramba. Lawful Good. Eu estou sempre aberto para críticas, desde que elas sejam justas. Bom, então eu estou feliz que você... Eu estou feliz de ter te dado o meu relatório. A voz do Sr. Estefano vai para um som condescendente. Um tom condescendente. Siga-me com seus dedos, assumindo que você possa contar. 1. Seu exército é fraco. Você tem poucos guardas para defender sua terra. Então você precisa escolher entre vilarejos, cidades e rotas comerciais. 2. Sua economia está em frangalhos. Você tem que pessoalmente resolver o problema de coleta de taxas da taverna. E parece que seu tesouro também depende de moedas. E 3. Sua cultura é... Bom, não existe cultura. O que você tem? Não tem galeria de arte, não tem universidade. O Sr. Estefano balança as mãos de maneira dispensável. Sua capital pode muito bem ser uma espécie de celeiro com um burro sentado em cima do feno. Caramba, mano. Talvez tenha uma verdade no que você diz, mas meu baronato ainda é muito jovem. Tudo será diferente logo. Se as coisas mudarem aqui, vai ser o número de mosca em cima da bosta. Que só vai crescer. Ah, sim. Eu não vou mais continuar com esse massacre. Não tem por que brigar com alguém que não consegue nem lutar de volta. Tudo de bom para você. Sr. Estefano faz um deboche e vai embora. Bom, a tendência é de boa com ele, né? Tá bom. Tá bom. Aê, chegou uma... Ah, eles vão falar sobre o problema da maldição, não é? Vossa Alteza, fomos vitoriosos. Vencemos a invasão das aranhas e derrotamos a Dria de Estranha que liderava elas. Como sinal de gratidão, seus súditos te deram uma recompensa. Eu me imagino se essa inundação de aranhas foi causada pela maldição. Quer dizer, a maldição deve ser antiga e bem estranha. As aranhas definitivamente assustadoras também. Mas não eram antigas. Ah, eu concordo com a Lindsay. Isso me parece estranho. Ainda mais vindo de uma Dria de insana que planejou tudo, do que uma verdadeira maldição. Então, como podemos explicar a atmosfera em Bald Hilltop? A pressão que ambos sentimos lá, George? Talvez a maldição tenha deixado a Dria de louca, causando ela a liderar as aranhas contra o barão. Tristinha balança a cabeça incrédulo. De qualquer maneira, eu tenho notícias alarmantes. Assim que a invasão de aranhas acabou, eu visitei Bald Hilltop de novo. E ficou quieta. E ficou quieta uma vez e depois barulhenta que nem antes. Estranha que nem antes, né? Eu não acho que a maldição foi quebrada. Ela só permaneceu escondida. Como um monstro que descansa depois de se alimentar. Quanto tempo você acha que temos? Pra ser justo, eu diria que meio ano. Ou até mais. Agora que Bald Hilltop é quieta de novo, eu mal consigo sentir o mal nela. Eu tenho certeza que teremos tempo suficiente pra preparar para o próximo ataque. O que você recomenda pra lidar com esse problema de uma vez por todas? Sim, vamos destruir Bald Hilltop até o chão e colocar um fim à maldição. Eu duvido que isso teria efeito. O coração da maldição é sem dúvida centrado em Bald Hilltop. Mas as aranhas apareceram por todo o baronato. Eu não acho que vamos fazer algum dano à maldição destruindo o Hilltop. Eu sugeriria esperar o oposto. A gente só provoca... Nós só provocaríamos um ataque de novo. Imediatamente, assim que o outro acabasse. Não, o melhor que podemos fazer é ter certeza de nos preparar para o próximo ataque. Concordo. Não seja pessimista, Tristian. Podemos ser capazes de vencer a maldição. Mas só estudando ela. Vossa Alteza, eu vou coletar as informações disponíveis nessa situação e começar o trabalho. Bom, vamos nos preparar para o próximo ataque. Muito sábio. Se soubéssemos mais sobre a maldição, poderíamos descobrir uma maneira de lutar contra ela. Eu não entendo. Eu falei com o povo local. Eles nunca tiveram nenhuma invasão de aranhas antes. E nada nunca aconteceu em Bald Hilltop antes. De qualquer maneira, ambas as aranhas e a maldição agora... Apareceram agora com um novo baronato. E tudo parece muito coincidencial. Olha. É uma coincidência, né? Tecnicamente. Eu estou pensando aqui. Loyal Servant. Eu tenho que achar uma nova posição para o meu baronato. Ah, eu posso falar com o Kasten agora? Por que você foi exilado? Acredito que eu tenho o direito de saber. Ah, de novo? De novo, é a mesma coisa. Se eu tivesse que te oferecer uma posição pública, que trabalho você aceitaria? Ok. Manter a lei. Como são seus deveres como sacerdote? Tudo está muito bem, Vossa Alteza. Eu só continuo esquecendo da bagunça que é a Stolen Lands. E quão problemáticas são as cabeças das pessoas. De vez em quando, eu preciso ouvir cada besteira dos meus visitantes. Erastil, me perdoe. Tá bom. E você, Cassil? Ah, eu nunca falei com o Cassil, né? É um orc bem elegante, ele, ó. Olha. Eu gostaria de saber mais sobre você. Estou feliz em serví-lo, Vossa Alteza. Me fale sobre suas origens. Eu cresci sozinho nas ruas de Restov. Eu não sei nada dos meus pais. E, pelo que eu penso, minha mãe queria se livrar de mim. Provavelmente me deixou em algum lugar no beco quando eu era bebê. E eu não tenho o direito de culpá-la. Eu não me lembro como eu sobrevivi. Minha primeira memória é entrando no quintal de alguém. Eu devia ter três ou quatro. E tentando roubar comida de um gato. Um meio orc no meio da aristocracia de Prévica. É uma visão rara. Lady Jamande Aldori. Ela mesma me trouxe pra família. Ela me pegou nas ruas quando eu tinha 14 anos. Eu tava lutando com alguns guardas dos lords. O mestre deles tinha esse desejo. De uma maneira inapropriada de me conseguir. Caramba! De me fazer cruzar com uma espécie de lobo. Fêmea. Na esperança de produzir herdeiros. Caramba! Eu estava no que eu posso chamar educadamente de uma desvantagem quando eu vi um raio de luz refletido em uma espada solitária. O que aconteceu depois foi muito rápido pra que eu pudesse ver. Mas todos os meus três torturadores caíram no chão. Uma mulher sozinha acima deles. Ela virou para o Lorde e perguntou pra ele. E o que você está fazendo aqui? Cassio fala quase de maneira reverente. Genuinamente. Com a voz dele. Ele gosta muito da Jamande, né? Eu nunca tinha visto um nobre de Restove com tanto medo. Mas ele também foi reverente. E essa Lorde era uma amiga próxima do prefeito. E naquele momento eu não tive ideia de quem era a mulher. Mas eu não pude parar de pensar que eu deveria correr até ela. Bom. Eu implorei pra ela. Por favor, me ensine. Me ensine. Como foi viver entre os humanos? Não é fácil, Vossa Alteza. Eu fui nascido e criado em Restove. Eu não conheço uma simples palavra orc. Eu devotei minha vida inteira a me provar digno pra conseguir ter o nome Aldori. Mas pra maioria das pessoas eu ainda sou meio orc. Pra início de tudo, né? Tudo mais é secundário. Caramba, mano. Me deixa furioso quando eu era mais... Me deixava furioso quando eu era mais novo. Mas com a idade eu aprendi a aceitar meu destino. Pra mim, eu sou simplesmente Cassio. Um órfão de rua de Restove que se tornou um estudante da Sword Lord Jamand Aldori. Nada mais, nada menos. Aí, mano. Genial. Deixa eu ver aqui. Como você gosta de ser general? Graças a você, blá, blá. Eu vou fazer o meu melhor. Eu preciso discutir políticas com você, blá, blá. Qual a situação? Esse aqui eu não vou ler, tá? É preguiça. Blá, blá, blá. Quem quiser ler, só pausa. O que pode me dizer sobre o River Kingdoms. Tem diálogos que são importantes. Tá. Foi bom conversar com ele, cara. Gostei. Deixa eu ver o que tem pra gente interagir aqui. Antes de sair da nossa cidade. Beleza, sucesso. Ganhamos relações. Ah, o primeiro templo foi construído sem nenhum custo. Sucesso também. Lealdade chegou ao rank 2, graças ao conselheiro. Ah lá, mano. Meu governo agora aumentou de tamanho. Pera aí. Tem um visitante de novo. Eu acho que já acabou isso aqui, né? Buscar a natureza da maldição de Baldi Hilltop. Depois eu tenho que ver isso aqui. Ah, como é que eu faço pra anexar os territórios dos outros? Anexar os outskirts. As outras regiões. Eu já anexei a outskirts. Deixa eu ver a advisor. Já tá full. Mapa. Ah, norte de Nalmarches. Eu preciso ir pra Nalmarches fazer a missão dos trolls, né? Então acho que é pra lá que eu vou estar indo. Ahn, deixa eu ver. Coisas pra construir aqui. Projetos. Ahn, pera aí. Nossa, eu sempre esqueço, cara. Ahn, deixa eu ver. Map. Não é aqui, não. Oi, jogo troll. É aqui. Eu sempre esqueço, velho. Deixa eu ver o que eu posso construir aqui. Eu tenho bastante ponto de military. Eu não sei porque aquele carinha falou que eu era fraco. Eu não tenho nem espaço pra construir mais. Caramba, doido. Eu vou ter que ir embora daqui. Dá pra dar upgrade no pier? Ah, deixa eu pensar aqui. O que eu posso dar upgrade aqui na minha terra? Santuário, wooden wall, parede de madeira. Não dá pra dar upgrade? Ué, é 20? Por quê? Eu não posso dar upgrade. Acho que tem que chegar a nível alto, né? Deixa eu ver o pier. Também não dá. Estranho. Tá bom. Vamos sair. Vamos vazar daqui. Vamos vender uns itens que a gente pegou. Ah, o contador de história. Vamos ver se tem coisa aqui. Ah... Eu trouxe umas relíquias. São dignas de uma história? Ah... Que interessante, Vossa Alteza. Ah lá, o token da Driade. Ah... E o que seria isso? Eu ouço vozes nas árvores. Sinto o cheiro de folha fresca. Uma marca de Driade, não é? Eu seria feliz em comprar de você. Ah... Tá bom. Ele não... Tá bom. Pensei que ele fosse me contar uma história nova, mas ele só vendeu. Só comprou a parada. Vamos lá. Aê! Vamos lá. Minha cidade parece que tá ficando bonitinha, né? Uai, o que que é isso aqui? Tem uma parada nova pra gente ver aqui, pelo que eu tô vendo. Ó! Tem uns personagens... Pera aí. É uma quest isso? Ah... E aí, Valerie? Acho que você tem bastante convidado. Ah... Infelizmente, você... Tem razão. Mesmo aqui, nessa terra remota... Ah... Eu posso encontrar um pessoal de muitas casas nobres. E todos eles consideram o seu dever. Todos eles se ajoelham pra mim. Me pedindo pra andar com eles no jardim. Ok. Você conhece essas pessoas? Ah... Deixa eu ver aqui. Ah... Você vê um homem forte... Vestido uma armadura muito bem... Muito boa. Muito bem preservada. O rosto dele com uma sujeira prateada e... Umas marcas vermelhas. Umas marcas vermelhas. Ele... Ele radia calma. Quando você se aproxima, ele se reverencia pra você de maneira respeitosa e com dignidade. Highland. Vossa Alteza. Capitão da guarda da cidade. Ah... Uma jovem anã saúda você de maneira estranha. Delia, assistente do capitão. Feliz em servi-lo, Vossa Alteza. Eu não me lembro de ter recrutado vocês. Ah... Eu não me lembro. Eu vim de Restove com um pouco dos meus guardas por ordem da Lei de Jamand e Aldori, Vossa Alteza. Ah... Eu recrutei eles no meio do povo local. Ah... Não se preocupe, Vossa Alteza. Somos agora súditos do barão. Nós juramos servir você fielmente e lealmente. E pode contar conosco. Além do mais, nós tiramos nosso salário... Do seu baú? Como assim? O capitão olha pra guarda feminina levantando a sobrancelha e então olha pra você. É claro. Cada um de nós tá pronto pra morrer e protegendo você, Vossa Alteza. Mas tem ainda um trabalho a ser feito quando se chama... Quando se tem a ver com disciplina. Você sabe aquele autor anão, Baldrick Zebras? Garlic Tundras? Os nomes escapam a mim. Ah... Minha cabeça ossuda. Costumava ler esses livros sobre guarda de patrulha. Ah... Eu tenho que ensinar uma lição ou outra pra eles. Ah... Olha... Tá bom. Highland. Ah... Os guardas têm tudo que precisam? Ah... Eles têm munição suficiente e suprimentos, Vossa Alteza. O salário é justo. Nós temos o suficiente pra comprar brinquedo pras crianças e cerveja quando o turno acaba. É claro. A cidade tá crescendo. Seria bom expandir. Mas a gente pode se virar com isso. Gostaria de aprender mais sobre quem me serve. É claro, Vossa Alteza. Eu tive... Eu fui guarda a vida inteira. Eu comecei... Na patrulha da noite. Restove é famosa pro... Por ensinar as coisas. Ensinar os jovens a... Que estudam lá. Não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu peguei uma espada. E a cada não sei o quê. Não sei o quê lá. Eu aprendo o resto. Uma palavra... É chato. Beleza, tá falando da vida dele. Caguei. Tá bom. Enquanto o Délia, eu encontrei ela na rua. Beleza. É uma anã que foi encontrada na rua. Tá bom. Deixa eu ver. Não tem mais o que ser falado aqui. Não tem mais o que ser dito aqui. Vamos vender os itens que a gente catou. Pra não ficar com inventário cheio de itens. Vamos vim aqui. Deixa eu me vender os itens pra você, meu querido anão. Vende, 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 vende. Oferece item. Vende, 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 vende. Vende. Caramba, mano. Vende, vende. É muito item. Eu queria que o jogo tivesse um botão pra eu poder vender os itens. Beleza, 700 apenas Queria ter feito mais dinheirinhos Alguém aqui tem um escudo muito forte E não é este anão aqui É alguém Desses mercadores Como é que eu identifico o item? Ah, natural armor Tá identificado já Deixa eu ver Vou colocar no orc aqui Natural armor Vamos vir aqui Nesse cara aqui, acho que é ele quem vende item bom Esse cara aqui do deserto Olha só Flame guard Mais reflexo, menos ataque bônus É um tower shield Talvez eu devesse comprar esse tower shield Aqui Anel da sorte Tem umas luvas boas Aqui, não tem? Acho que eu vou comprar esse escudo aqui, galera Vamos comprar Pronto, deal Gastei uma grana boa Cadê a nossa Nossa tanque aqui Beleza Agora tem um flame guard Que é um escudo no meu Deus do céu Olha isso Caramba Vamos vender o tower shield Que a gente pegou aqui Pronto Eu não preciso desse breastplate, né? Eu vou vender também Pronto Deal Feito Não preciso mais Eu tenho pouca grana agora Pouco dinheirinho Vamos embora daqui Deixa eu ver Qual quest a gente ia fazer Em Now Marches A gente ia encostar Encontrar Encontrar o lugar dos trolls Talvez seja melhor A gente ir pra Now Marches Lá em cima Vamos lá Let's go, man Deixa eu ver um negócio O crossbow tá aqui? Tá aqui Eu vou colocar... É Crossbow tá aqui Vamos lá Eu Vou levar uns personagens Diferentes agora Sai você Sai o orc Vamos dar uma variada Vem você E vem A nossa querida Guerreira aqui Acho que eu vou tirar A Lindsay vai ficar Porque ela tem bônus de perception Não dá pra tirar a Lindsay De jeito nenhum Eu não gosto de tirar a Miri também Eu vou deixar a Miri Não vou tirar a Miri não Na real Tira Vamos com a nossa Justicar Nossa personagem Justiceira Vamos lá É o seguinte Precisamos ir para Now Marches Vamos pra lá Vamos pra cá Mas vamos vir por um lugar Vamos vir pra cá vai Em Now Marches A gente vai achar alguma coisa Sobre o... Opa Opa Bicho Caramba Tem um espírito ali Sendo atacado Esse cara tá com crossbow Vamos dar um crossbow pesado Pra ele Pronto Crossbow pesado É o melhor Abufa Divine Favor O que que é isso Ferocious Trollhound Que bicho é aquele ali Young Dweller Cat É um bicho mágico Não é? Aparentemente Vamos lá Toma Charja Ativa o modo Rage Vamos lá Que bicho é aquele ali Ele tava falando Deixa eu pausar Nossa senhora Que bicho forte Ele tava falando Antes da luta começar Aquele gato Vem aqui no diálogo Seu fedido Barulhento Comedor de carniça Ele tava xingando O inimigo dele ali Deixa eu ver Nossa tá começando A cair raio na gente Complicado hein Vamos atirar ali Ah Lindsay Não erra não Lindsay Ah O bicho se cura Mano Esses Trollhounds Se curam Droga Errei também Esse personagem Não tem perícia Nenhuma né Ele erra tudo Também JTOW Ativa Deixa eu ver Ela tem Power Attack Né Pain Weapon Vamos bater Pama 23 de dano Trouxa JTOW É muito forte Nossa morreu Ah é Troll Cara Tem que ter fogo Eu tinha me esquecido Tem que jogar fogo Não é Caramba Vamos lá Tem uns frascos De fogo aqui É Troll né Ou é fogo É ácido Depois eu faço isso Vamos bater aqui Aê 30 Derrubou Caramba O gatinho Dá muito dano O bicho fica se regenerando Pra sempre Deixa eu ver Magic Missile Não funciona É fogo Ou é ácido né Eu não tenho frasco de ácido Comigo Vamos vir aqui Tomara que eu tenha O suficiente Pra matar Não vou ficar chateado Alá Morreu Ah Eu acho que eu tenho O suficiente Pra matar Beleza Vamos dar um tiro Miss Consulment Como assim O bicho tinha Consulment Que estranho Que esquisito Ah Vamos bater nisso aqui Vamos bater Nossa Não dá pra bater em ninguém não Sacanagem Sacanagem Não poder bater em ninguém Ah Castigar Olha só Castigar É uma habilidade Muito útil Pra fazer inimigos Se acovardarem Toma Vamos tacar Fogo Naquele corpo Ali Do bicho Ali Pronto Morreu Queimado Caramba Se eu não tiver Isso aqui Como é que fica Boa Derrubamos Ah Essa chuva Tá acabando Com a gente Aqui Vai lá Gatinho Miau 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 O bicho acabou Com O bicho acabou Com o outro ali Cara Vamos lá Eu acho que eu não tenho como fazer a missão do troll Sem levar um personagem com fogo Vamos lá Pronto Taquei fogo em um O foda é não ter conseguido tacar fogo nos dois Tô vendo um negócio Tem Tem frasco de fogo ainda Vou tentar matar aquele do final lá Pronto Morreu Cara Que sorte Toma Bom mano Hoje você ajudou O Dwellmer Cat O Dwellmer Cat O Dwellmer Cat não esquece aqueles que ajudam ela Nós vamos nos encontrar de novo Quem sabe Ok Dwellmer Cat Seja lá quem for você Perosho Strowhound Ah lá sumiu É um bicho mágico Dwellmer Cat é uma criatura mágica Sumiu Cara Que chuvarada Doido Essa chuvarada Atrapalhou a gente Deixou a gente lentão Durante a luta Beleza Ajudamos o Dwellmer Cat Vai Glade in the Warners Tem uma parada aqui Pra gente olhar Será que a gente deveria olhar aqui primeiro Vamos vir pra cá Vamos fazer aquela descansada braba né Ou a gente entra Acho que eu vou entrar Não vamos dormir agora não Vamos lá Caramba doido Essa chuva não para não Vamos sair Vamos dormir pra chuva parar cara Não dá pra lutar com chuva não Vamos dar aquela descansada aqui Eu não quero lutar com chuva Não lutar com chuva não Doido Vamos lá Vida pra todo mundo Ih não tem Um bônus de Saving Trolls pra geral Vamos lá Olha Olha pra mim Eu sou Jethal Eu sou um Horrificante Undead Elf Onde está minha Scythe Ergothal Vai dar-lhe a sabedoria Da morte Você é tão patético Você ridícula Short-lip Oops Cuidado Eu posso Te fazer Em meu próprio Jester Você vai me Dizer Deixando-me 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 Que bom saber Que a Jethal Gosta de fazer piada Né Aê Vamos entrar Tomara que Ah Tá ensolarado Então Eu acho Que a chuva Acabou Aê Tá ensolarado Doido Vamos lá Dá um save Bom aqui Tomara que A gente Não morra Eita Quantidade De lobo Vamos lá Eu não sei O que eles vão Fazer Então já Vou me Buffar Vamos lá Venha Lobinho E Não sei Se eu vou Pra cima Vou ficar Na minha Aqui Deixa eu Vim pra trás Da Deixa eu Dar um delay Vai Eu ataco Depois do lobo Eu devia ter Feito isso Antes Mas tá Tudo bem Flechada Toma Ué O lobo Não vem pra cima Não Ih Ele tá Com o pé Ele tá Com o debuff Do pé Lá Deixa eu Dar touch Of good Nessa mulher Aqui Pra ela acertar Pronto Acerta Querida Martelada No lobo Errou Vamos lá Judgment of justice Tem chance De dar crítico Não é Mas eu vou pegar Bane weapon E vou pegar O true strike Também Pronto Vamos lá Vamos ficar aqui Eu vou acertar Esses bichos Na cabeça Porrada Errou Barbarian A mulher Errou As porrada Bufa Todo mundo Eita Derrubou o cara Caramba Ele tem aquela habilidade Nojenta De derrubar Faça o turno Pra não se ferrar Ahn Dá um tirão Aqui Toma Vamos lá Jaito Porrada Toma Dezenove Foi bom Ah Quase matei Um dos lobos Cara Que lobo grande Doido Vamos lá Grito Quatro de dano Deixei ele Com debuff Ainda Ah Valeu a pena Levanta Não vai tomar porrada Porque o lobo Tá cego Aí Morreu Eita Mano Melhor coisa Que eu fiz Com o Tristan É colocar Um crossbow Nele Perfeito Opa Peraí Peraí Tem lobo Aqui Ahn Vamos lá Vamos dar Bless Ahn Jaito Já começa A bufada Vamos lá Caramba Só lobo forte Cara Ahn Deixa eu ver Ela tá com Buff de dano Buff de Bane Que é o permanente Ela tá com Divine Favor Vou tacar osso Aqui Pronto Skill de necromante Toma Trouxa Bone Shaker Ahn Deixa eu ver Não dá pra usar Isso aqui Buffa heroísmo Na mulher Deixa eu ver Moral Bônus E ataque Roll Toma Melhor coisa Que eu faço Melaco Segura Ativa Divine Favor E Não sei Vamos ficar Esperando Aqui Vamos ir pra cima Com a nossa Guerreira Tem uma caverna De lobos Ali Cheio de osso No caminho Opa Ahn Vamos lá Touch of Good Pra você Não errar Os ataques Minha querida Que lobo Grande Cara Sai fora Vamos lá Toma 21 Vamos lá Jato Matou 23 Unworthy Ela nunca erra Os ataques Isso é muito legal Grito nele Droga Fortify salvou ele De tomar o debuff Vamos bater aqui Toma 20 É muito dano Martelada Me parece que o martelo É bom Sendo muito sincero É uma arma boa Toma Tiro de crossbow Trouxa Mata Vamos vir aqui Com a Jato Quatorze Doido Pronto Finalizou Com a flecha Não tem nenhum tesouro Aqui É Tem uma caverna Aqui Deve ser uma caverna Cheia de lobo Essa Eu faço o que eu preciso Eu faço o que eu preciso Vamos lá Vamos lá Blast Vamos ficar invisível Com a Lindsay E ataca aqui Beleza Atacou Estartou no bicho A Jato Não tem nenhum Não tem nenhum Buff Toma 22 de dano Caramba Quase matou o bicho Cara Droga Vamos ficar de boa Aqui Andar até aqui Vem até aqui Eu espero não agrar lobos Do outro lado Toma Nove Ah Errou Trouxa Eu não vou ativar nada Por enquanto Só bate Não precisa ativar Nenhum skill Boa Bate É impressão minha Essa arma é melhor E a Valerie Tá acertando melhor Explodiu Loco Maluco Que maldade Explodiu Lobinho Tesouro E tem mais Lobo pra cá Só tem dois É sempre dois Vamos dar esse grito Aqui Glitter Droga Usei Glitter Dust Era outra skill Tem problema não Glitter Dust É tão bom Que não tem problema não Enche o bicho De debuff Ele não vai fazer nada Ai Me bateu Vamos lá Toma Toma Glitter Dust Pegou ele Ele não vai acertar Mais ninguém Três de dano Porrada Toma Desgraça Toma Cara Tem mais lobo Pra cá Cara Eu quero saber Por que tem tanto lobo Aqui É o covil Deles Tudo bem Mas caramba Tem um filhotinho Aparentemente Tem um bebezinho Ali Vamos se bufar Bufa aqui E vamos vir pra cá Vamos esperar eles virem pra cima Bufa aqui também Vem pra cá Com a Lindsay Só tem filhotinho Cara Matar os filhotinhos É cruel Caramba Mano Crueldade Isso aqui Matar os filhotes É Eu tô atirando Mas Crueldade Tomara que não tenham Ibama Assistindo esse episódio Aqui Se o Ibama assistir esse episódio De Pathfinder Eu posso perder o canal Ok Tá tudo bem Por enquanto Eu não tenho Cleave ainda Com a Jato Seria interessante Ter o Cleave Com ela Pra bater em área Com essas habilidades roubadas Eu errei a flechada Matei um filhotinho Caramba Mano Lobo Alfa Chegou o papai dos Lobos Cara Vamos bufar escudo na Amiri Cara Do nada Mais um Esse Lobo Alfa É o pai Não dá pra sentar ele não Vamos ver Caramba Eu não imaginei Que fosse aparecer Vamos Não jogo O que aconteceu aqui Ai cara Deu um miss click Ali velho Eu fui ativar uma habilidade Meu boneco andou Cara Não era isso não Não era isso não Não era isso não Velho Ah Vou ter que começar de novo A luta Provavelmente Porque vai dar tudo errado Aqui Já Vou começar a luta de novo Galera Não vai dar não Aí Vamos lá Vamos fazer de novo A luta Eu não queria ter que fazer De novo a luta Mas Aquele bicho que apareceu Lá atrás Ele Ele trollou a gente Num nível Né Vamos lá Bufa 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 Vamos lá Vamos acabar com os filhotinhos Aqui Com a mãe Pera A gente tem que andar Né Vamos andar A gente pegou eles desprevenidos O ideal é andar Ah Deixa eu Bufar Touch of good Na Jato Se bem que eu acho que ela vai errar as coisas Né O touch of good Pra um personagem como ela Acho que não funciona não Os bichinhos falharam no cheque de iniciativa Por isso que a gente chegou na frente Vamos lá O certo é vir pra cá Vamos lá Será que dá pra fazer essa luta Sem precisar matar os pequenos Será que o grandão Aparece mesmo assim Eu acho que o grandão Aparece mesmo assim O lobo alfa Vamos bufar aqui o bônus de espada Divine weapon Já sabendo o que vai acontecer Não tem como bater Né Vamos vir pra cá Ah maldito Ah vamos vir pra cá Boa 4 de dano Vou ter que matar o pequenininho Não tem como caminhar até Tem como Toma 21 mano Apanhei Ah e tem um outro filhotinho aqui Bate aqui Vamos lá Pronto Matou Mordida O melaco Só tá apanhando Cara Vamos lá Pura Bate no grandão Boa Toma Até agora O grandão Não apareceu O lobo Papai Lobo alfa Provável que vai aparecer Daqui a pouco Vamos lá No que a gente matar Um pequenininho Ele aparece aqui Vamos vir pra cá Pra cima Que é a melhor coisa Que a gente faz Apareceu Não Ih apareceu Pronto Vou ter que finalizar Todos esses lobos aqui Pra não ter problema Com o grandão Deixa eu ver Como é que a gente tá aqui Ativa isso aqui Judgment E é isso aí E vamos dar porrada No bicho que vier Mais um grandão Mas só um É o alfa O resto Não tem problema Não Caramba Bate aqui Amiri só vai errar Dá pra bater aqui Acertou Caramba Mordeu o alfa Errou É claro Vamos lá Nossa senhora Melaco é forte demais Cara Smite evil Não sei se esse lobo É evil Mas Vamos ver se ele é Vamos buffar Armadura no melaco Pronto E deixa eu ver Uma parada aqui Cara Como que eu vou Fazer isso aqui Vou buffar Jato Pra ela acertar O ataque Com heroísmo Ai caramba Derrubou a gente No chão Deixa eu Bater no grandão Toma 27 Melhor coisa Que a gente faz Com essa personagem Bate nos pequenininhos Com o resto Ae matamos Matamos o alfa Galera Caramba É impressão minha A gente terminou Uma família inteira De lobinhos Que triste Foda né Pronto Me curei aqui Vamos pra cá Vamos sair daqui Eu vou apanhar Ei caí no chão Sério Toma grito Aí trouxa Vai Tenta bater na Lindsay Otário Pronto Matei o lobo Caramba mano Uma família inteira De lobos Exterminada Por puro Por pura vaidade Da humanidade Morre Toma Eu usei logo A espada da justiça Não tem nada Nesse tesouro não Ah tem uma ossada Aqui Olha só Uma foice Ah que bom Que eu exterminei Essa família de lobo Que bom Que eu exterminei Essa família de lobo Galera Olha a foice Que eu ganhei mano Ah 3.9 De dano Caramba mano Olha Valeu a pena Exterminar uma família Inteira de lobinhos Valeu a pena Valeu a pena Crueldade Crueldade Vale a pena Vamos lá A gente vai ter que Dar uma dormida Um pouquinho Mas a gente resolve Isso já já Aqui ainda é Now Marchers Acho que aqui ainda é Now Marchers Opa Overgrown pool Cara eu preciso fazer um negócio Se eu vou enfrentar Trolls Infelizmente Eu preciso voltar Pra minha capital Opa Tem dois lugares Pra investigar aqui Ok Vamos voltar pra capital Vamos voltar pra capital Vamos voltar pra capital Oh Vossa Alteza Me ajude Eu encontrei a hora mais escura Você é minha última esperança Por todos os deuses Que eu já rezei Não me deixe Nesse momento de necessidade Meu nome é Jenna Jenna Tennerson Nosso vilarejo É perto daqui Faz dois dias Desde que meu garoto Tig fugiu E eu não vejo ele Desde então Nós buscamos por ele Por tudo quanto é lugar Mas não Não adianta Se o senhor não encontrar Ninguém vai Você tem alguma ideia De onde ele está Tem uma Uma bruxa Em Now Marchers Uma bruxa do pântano Eu não vou dizer O nome dela alto Nem me pergunte O mero pensar dela Gela meu sangue Nas veias Ela tem um olho maligno E ela come pessoas Ela até transformou Se transformou em um corvo E saiu voando por aí Eu tenho certeza Que ela levou meu garoto As pessoas somem do nada Com frequência Elas somem sim Tem tantos lugares perigosos É tão difícil dizer Todos eles Feras da floresta E monstros E alguns Troblings Troblings e bandidos E seja lá o que for Os adultos Têm tempo difícil Sobrevivendo Ainda mais um garotinho Vou tentar encontrar ele Ok Ganhei a lealdade Obrigado Vossa Alteza Obrigado Eu vou rezar Para Erastil Para garantir você Vida longa Se tiver alguma notícia Eu estarei próxima Na taverna Que os deuses Ajudem você A mulher sai chorando Criança perdida Ganhamos uma quest Vamos dormir Para recuperar As coisas E vamos vazar daqui Ae Bom Eu fiz umas compras Lá dentro da cidade E eu montei Uma composição melhor Eu pensei Se a gente vai encontrar Troll pelo caminho Se a gente vai encontrar Troll pelo caminho Nós precisamos De fogo E tem a quest De achar O menino perdido Uma velha Vive no pântano Em Now Marches Olha Eu tenho que achar Esse lugar Eu vou vir aqui Nesse lugar Primeiro Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem Nesse lugar aqui Que eu não tenho a mínima ideia Vamos ver o que tem aqui Né Caramba Esse mapa é grande Ou é pequeno Olha lá Um monte de Um monte de Cobold Caramba Velho O Cobold Deu um grito Cara Vamos vir aqui Ele deu debuff Em todo mundo Ali Nossa senhora Vamos curar Todo mundo Todo mundo aqui Cara Que Cobold Fudido Bicho Deu um gritão Em todo mundo Deu debuff Na Lindsay Deu debuff Na Na nossa Guerreira Aqui Toma Acho que o negócio É bater Aqui né Eu saí andando Também Não liguei Pra nada Deu mais um grito Deu mais um grito Maldito Fire Blast Vamos ver Toma trouxa Morreu Gostei dessa personagem Aqui Gostei Muito bom ter ela No grupo Toma Cobold Nojento Matamos aqui Com Tristian Esse Heavy Crossbow É bom Vou te contar É bom Tem um Cobold Ali em cima Cobold Arqueiro Mas eu não tenho Como fazer nada Deixa eu ver Vou dar um gritão Aqui Vamos ir pra cima Do Cobold Archer Pronto Bate aqui Nesse aqui Pronto Maluco Fica dando flechado De novo Morreu Nojento O bicho Fica usando Toda hora As coisas Toma Ah Vamos lá Lindsay Vamos botar Pra dormir Aqui Ah Botar pra rir No caso Não funcionou Não Aê Morreu Tentou atacar Se ferrou Caramba Cobolds Tem vários Cobolds Em nossas terras Aqui É Olha um bilhete Deixa eu ler Esse bilhete Aqui Lutando Lutando com Bleaching Que é Prático O que Que seria Isso Ah Os Gnomos Ah Os Gnomos Lutaram Com muita Força Mas morreram Esse é Um acampamento De Gnomos O Bleaching É Aquela Parada É O Desbotar Um gnomo Quando ele Fica Cansado Da Vida Ele Vai Desbotando E ele Vai Precisando De Novas Aventuras Né Então Aqui Aqui Era um Acampamento De gnomo Foi atacado Por Cobold Né Vamos curar Geral Aqui A Personagem Que tá Com habilidade Fogo Ela é Muito Forte Cara Você tá Louco E ela Bufa Uma Ela vai Se Bufando Ela Bufa Uma Habilidade Depois A Outra Ah Tem um Gnomo Aqui Quem é Você Meu Nobre Ei Você Aí Você Tem Que Nos Ajudar Tá Tendo Uma Guerra Ali Entre Gnomos E Cobolds Ajude Ajude Os Viajantes Tá Bom Vamos Correr Pra Cá Vamos Lá Bufa Aqui Bufa Justiça E Vamos Correr Pra Cá Vamos Vim Direto Pra Cá Canira Vai Pra Água Ali Dá Aquele teste Maroto Caramba Tá Matando Todos Os Gnomos Vamos Lá Vai lá, gnomo, com o escudo. Qual que é o gnomo? Olha lá. Toma, kobold, nojento. Caramba, essa mulher anda muito mais... Vamos lá, vamos lá. Bateu, morreu aqui, kobold. Isso aqui é daniária? Isso aqui aumenta o dano de calor, né? Vamos lá, bufei, vamos lá. Burn! Ué, por que ela deu porrada? Ok, eu preciso entender essa personagem. Preciso entender ela melhor, porque eu ainda não entendi não. Vem pra cá, volta pro buff aqui. Volta pra cá pra ganhar o buff, pronto. Caramba, quase que eu saí do buff da... da nossa personagem aqui, da Lindsay. Lindsay. Lindsay e loja. Vamos lá. Flechada. Toma. Toma. Eita. Bate. É muito NPC na tela fazendo nada. Vamos lá. Acho que eu só bater mesmo, né? Você forçou minhas mãos. Você forçou minhas mãos. Tinha coisa. Tinha coisa. Despicável. Vamos lá. Vamos bater aqui. Por que ela tá dando porrada? Por que você não tá usando magia? Será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendo essa personagem. Depois eu vou ter que olhar. depois eu vou olhar mais sobre essa personagem pra descobrir por que ela tá dando porrada ao invés de estar com a magia. Acho que é porque ela, sei lá, sobrecarregou alguma coisa, né? Ficou super bufada ali. Toma. Morreu, trouxa. Eita, maluco. É muito dano. É muito crítico. Os caras dão uns críticos de 4, 5. É uns críticos merda, tá ligado? Eu vou tentar fazer esse passo. Toma. Quem é você, doido? Não acabou, não? Caramba, Magical Bold. Olha o Tartuki. É o Tartuxo? Então, o gnomo testemunhou... Convidou alguns amigos. Estúpido. Lento. Gnomo lento. Gnomo. Estúpido. Tem um Cobold roxo em cima do rio. Que parece igual ao seu velho conhecido Tartuxo. Cobolds querem esse kart. Cobolds terão. O crânio de cavalo esconde a maior parte do rosto do Cobold. Mas você vê olhos... Mas você vê olhos... Você vê olhos como se fossem vazios olhando pra você. Pela minha ordem, o glorioso rei Tartuke. Caramba, mano. É o Tartuxo. O Cobold bate no peito com seu punho. Tartuke, rei! O líder da expedição de gnomos limpa o suor... Enquanto olha para o Cobold. Esse bastardo... É aquele que estava pegando nossas orelhas enquanto descansávamos. E tentou roubar nosso carro. Nosso kart. Rei Tartuke. O gnomo olha pra você e pisca. O que você fa... O que você acha de fazermos um regicídio? Tartuxo, eu reconheço você com esse seu novo disfarce. Você não estava morto? Como ousa falar assim com o rei Cobold? Cobold, desataquem! Caramba, mano. Ele bufou os Cobold. Maldito Tartuxo. Venha, criminoso. Vamos curar todo mundo aqui. Curar os carinha que apanharam, né? Eles merecem. A Jaito está sem buff de novo. É foda, né? Errou feio, errou rude. Vamos lá, bufa isso aqui. Agora dá pra atacar? Não, cara. Por que você está indo no melee? Eu vou ter que usar uma parada depois, talvez, pra... conseguir... descarregar esse... esse personagem aqui. Provavelmente é alguma coisa relacionada a isso. Ela está, sei lá, quente, super aquecida. Eu tenho que limpar esse buff dela. Vamos lá, gnomo. Bate. Eita. Eita, crítico. Vamos vir aqui. Deixa eu pensar aqui. Melhor bufar acerto, né? Ataque de oportunidade. Tomou. Toma, morreu. Martelada na cabeça. Tô gostando de acertar os ataques com a... Valerie. Tá valendo a pena. Acho que vale a pena bater, não vale? Pronto, buffa a Jaito. Nos rolls dela ali. Bate aqui. Toma, trouxa. Vamos lá pra cima daqueles kobold lá. Essa mulher vai apanhar. Mas não tô nem aí. Tomei um de dano só. Vamos usar o... Vamos usar o Fire Blast aqui. Ué, não funciona não? Que estranho. Ah, agora dá. Ah, agora dá. A Lara tá usando o Get... Que que isso faz, maluco? Próximo turno a gente vai fazer alguma coisa aqui. Vai acontecer alguma coisa aqui no próximo turno que eu não sei. Toma, explode kobold nojento. Tô ficando cansado desses kobold, cara. Tô ficando cansado desses kobold, cara. Não funcionou? Hum, a habilidade de botar pra dormir não funcionou aqui. Que estranho. Eu não sabia que eu tinha andado tanto. Ai, deu miss. Ah, vamos vir aqui. Vamos mirar lá. Toma, explodiu. Cara! O personagem Tristan tá muito... Tá muito mais forte que a Lindsay com esse crossbow. Pronto, mata a Jaito. Ah, vamos ver se consigo acertar aquele bicho lá. Agora sim! Como a personagem tava sobrecarregada, ao que tudo indica... Ela precisou esfriar com a habilidade dela. Ela ganha um bônus, depois ela esfria. Gostei dela. Flechada. Flechada. Um sniper. Aê, 11. Vejo você logo. Isso não acabou. Ah lá, mano. Cara, o Tartucho foi revivido como um kobold. Mas ele não se lembra? Tipo... Ele não sabe que ele é um kobold? Vamos ajudar aqui os gnomos aqui na carroça. Ah lá, eles têm um pônei. Que bonitinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai dar é merda isso aqui, né? Vamos lá. Enquanto os gnomos estão ocupados lutando com os kobolds, furiosamente... Batendo no nariz de dragão dos kobolds, o kart quase foi esquecido. É quase uma luta sem vitória. Ele tava sendo arrastado e os pôneis estavam indo embora juntos pelo rio. Afundando até o assento do cavalariço, né? Sei lá. Foi aí que... Foi aí que ela começou a cair pra água mais profunda. E a corrente ficou muito forte. Fria, teimosa e turbulenta. Tá. Os gnomos sobreviventes foram à frente da expedição, blá blá blá. Ahn... Ahn... Não sei o que... Olha. O que vocês estão fazendo aí? Ajude... Olha... Nós colocamos um pé de cabra embaixo da roda. Item perdido, pé de cabra. Conseguimos? Pera aí, a gente conseguiu? Colocamos o pé de cabra na posição contra a rocha no leito do rio. Fazendo o processo de buchar o carrinho muito mais fácil. Ahn... Eu tenho que escolher um personagem... Amarramos uma corda. Beleza. Amarramos uma corda. Um, dois, três e a corda foi seguradamente presa ao carrinho. Fazendo mais fácil puxar. Ahn... Tá bom. É... Escolher um personagem... Não, vamos só puxar. Pronto, conseguimos. Pronto? Ah, meu pé. Um dos gnomos gritou com seu rosto vermelho de raiva. Ahn... Com uma ajuda como essa, minhas coisas vão se afogar no rio. Ahn... Eu só... Eu... Eu fui pro... Eu fui pro acampamento... É... Ou vai pra... Ou vá pro acampamento... Ou vá pro acampamento... Ou encontre os pôneis que fugiram. Ahn... Vamos deixar o kart por enquanto... Até achar alguma coisa que possa ajudar. Vamos ir lá pro acampamento deles... Ver se tem alguma coisa. Caramba, o gnomo foi ignorante comigo, né? Eu pisei no pé dele. Tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui não? Não tem nada que possa ajudar aqui não? Eu acho que o certo é tentar puxar mesmo. Não tem nada que possa ajudar aqui não. Será que a gente vai perder o... E vai perder aqui os gnomos? Ai, ai. Vamos salvar antes. Vai que dá merda aqui, não sei. Interessante saber que o Tartucho... Quer dizer, a gente viu ele sendo revivido... Mas eu não tinha percebido que... Acho que não tinha nenhum diálogo explicando se ele tinha consciência, né? Eu vou tentar desamarrar os pôneis. Deixa eu ver. A melhor é essa daqui, né? Ela consegue. Vamos lá. Aê! Sucesso! Canira subiu no telhado do kart... E conseguiu se arrastar até os pôneis. Os pôneis pareciam aliviados e... E se sentiram firmes para segurar a rédea de novo. Ok. Assim que eles foram acalmados, eles pararam de se mexer... E já estavam voltando para trás com o carrinho. Ok. Vamos tentar puxar o carro agora. Ah! Que seja! O gnomo está puto. Que seja! Vai! Puxa o carro! Beleza! Vamos lá! 19! Inteligência! Força! Atléticos! O que seria bom? Mais 3! Menos 1! Força! Olha! O barão tentou achar uma maneira de mover a pedra para longe para poder mover o carrinho. Funcionou! Caramba! Conseguimos! Depois de brigar por muito tempo, a carruagem sai do rio. Sem perder tempo, a expedição dos gnomos pulou para dentro. Beleza! Os gnomos pareciam satisfeitos. Quase tudo estava no lugar. Ele anunciou pulando do carrinho. Obrigado, viajante! Se não fosse pela sua ajuda e pelo meu supervisor, eu teria perdido tudo. E dito adeus às minhas coisas. Ah lá! Conseguimos! Fale com o Jubilost! Vem aqui, meu valente salvador. Deixe-me ter uma palavra com você. O gnomo fica diante de você. Ele veste uma roupa suja e rasgada. Elas costumavam ser estilosas há muito tempo atrás, mas aqueles tempos já se foram. O cabelo preto dele... O cabelo preto dele está molhado e tem uma recém cicatriz cruzando o pescoço, o queixo dele. Para além dessa aparência patética, o gnomo se comporta com dignidade e mantém suas maneiras superiores. Oh, louco, educado. Jubilost Narthropel. At your grace's service. Não vou nem tentar ler o nome dele. Your help with these kobolds and my almost drowned cart was timely indeed. Jubilost Narthropel. Há seus serviços, Vossa Alteza. Ele se apresenta e olha para o seu grupo. Você ajudar com esses kobolds e com o meu carrinho que estava afundando foi bem na hora. Por favor, é uma pena que ninguém organizou um comitê de recepção quando uma pessoa tão popular e famosa como eu chegou à sua capital. Eu não estava esperando um tapete vermelho coberto de rosas, mas poderia-se dizer que pelo menos algum tipo de delegação... Pelo menos alguns dos meus servos ainda estão vivos. Você sabe o quanto custa para treinar um servo de verdade? Você sabe o quanto custa para treinar um servo de verdade? Jubilost fala muito rápido. Ele nunca para para pegar fôlego. Dá para ver que ele acumula umas emoções e tenta tirar todas elas de uma vez do sistema. Também, enquanto eu estou nisso, eu gostaria de fazer uma anúncia oficial. As ruas na sua barona estão em condição terrível. As pessoas devem procurar por esforços para cruzar os rios porque ninguém se preocupava com construir brindos. E os viajantes de honestos têm que tomar o risco de serem atacados por kobolds em qualquer momento. Bom, já que eu estou aqui, eu gostaria de fazer um anúncio oficial. As estradas do seu baronato estão em condições terríveis. As pessoas têm que tentar evitar cruzar os rios porque ninguém se importou em construir pontes. E honestamente, viajantes têm que correr o risco de serem atacados por kobolds a qualquer momento. Então, como disse que o seu baronato se chama? Que seja, não importa. Quando eu desenhar um mapa desse lugar, eu vou dizer Talvez o barão local ajude. Acho que isso é um nome perfeito. O gnomo fica em silêncio. Ele observa você com olhos bem rápidos, abrindo e fechando a boca, como se quisesse dizer algo mais. Mas não chegou a nada ainda. Você pensa muito sobre você, senhor gnomo. Você se acha muito, senhor gnomo. Comporte-se diante do dono dessas terras. Oh, eu vejo o espírito do gnomo. Então, o que você propõe que eu faça, senhor gnomo? Eu deveria mentir? De jeito nenhum, mas você não deveria ser tão bruto. Eu te pedi expressar sua opinião em uma forma mais courteosa. Seu problema, senhor gnomo, é que você se preocupa demais com a forma e a aparência. Não surpreendentemente assim, considerando a sua bonita face. Como para mim, eu me preocupo apenas sobre o conteúdo. Ok. Seu problema, senhora cavaleira, é que você se preocupa demais com a forma e a aparência. Sem... Sem... De maneira... Como é que se diz? Muito previsível. Considerando o seu rosto bonitinho. Enquanto por mim, eu só me importo com o conteúdo. Caramba. Velary fica ainda mais vermelha e vira as costas. Parece que aquele gnomo pisou no pé dela. Ahn... Olha... Pra alguém que se importa tanto com o conteúdo, você faz julgamentos muito rápidos e superficiais. Ah, é mesmo? Ahn... Eu acharia necessário informar você que... Caramba. Melaco, por favor. Não desperdice sua palavra e tempo com esse bufão. Especialmente por causa de mim. Velary olha pra você com um sorriso. Indicando que ela gosta que você ajude ela. Ahn... Eu não vou ficar... Eu não vou perguntar como ele sabe que eu sou barão. Então, o que aconteceu aqui? Por que seu kart acabou no rio? Minha parte e eu colocamos um acampamento no banco desse rio. Nós acabamos acabando com o fogo e aquele bastardo roxo apareceu. Jubilast coça o queixo. Meu grupo e eu estávamos fazendo acampamento perto do rio. Quando acabamos de acender o fogo, aquele bastardo roxo apareceu. Você sabe o que ele falou pra mim? Ele se apresentou como o rei dos kobolds e disse que precisava de nossas roupas, porque ele queria vestir os súditos dele de maneira apropriada. Você vê, já que estabelecemos um reino nosso, o rosto de Jubilast fica vermelho de ressentimento. Aquilo foi literalmente o que ele falou. Eu me imagino onde ele aprendeu essas palavras. Obviamente, eu disse pra ele vazar. Alguns kobolds começaram a... Alguns kobolds tentaram levar a roupa do grande cartógrafo Jubilast sem jeito. De jeito nenhum. Então, o Tartucho acha que é o rei kobold e quer vestir os outros. Ele tem os resquícios de quando ele era gnomo. Então eu comecei a explicar minha posição pra ele. Sendo meio eloquente também. Sugerindo que ele e o auto-intitulado reino dele poderia muito bem cair num vaso e dar descarga. Enquanto isso, eu percebi que os kobolds já estavam desamarrando a minha carruagem. Bom, eu chamei meus homens pra manter a carruagem segura. Eles não poderam fazer isso sozinhos. Então ficaram lá com suas bocas abertas. Então as coisas começaram a esquentar e uma briga começou. Enquanto estávamos lutando, os pôneis foram... Os pôneis arrastaram a carruagem pro rio. Animais estúpidos. Como você sabe que eu sou barão? Vou perguntar, vai. Ah, ele visitou a minha capital um tempo atrás, ok. Eu não sabia que você viria, blá blá blá. Eu não vou falar que eu não gosto do jeito dele falar. Tinha que ele falava, hein. Você disse que era famoso, mas eu não conheço você. É famoso por quê? Caramba! Isso foi estúpido ou uma piada ofensiva ou um caso total de ignorância. Acho que foi o último. Ah, eu sou o famoso viajante, cartógrafo, alquimista e jornalista. O estudante de todas as universidades do mundo usam... O estudante de todas as universidades do mundo usam meus mapas. Meus artigos e jornais diferentes são muito conhecidos em todo lugar, em Andorã e Brevoix. Você definitivamente já leu algum deles, não leu? Culinária. Ou o mais escandaloso, o Independência. Descrevendo os benefícios de depor governos e regimes em... Como assim? De mostrar a recessão de governos e regimes em diferentes estados. Entendi. Você não leu nenhum desses? Oh, muito bem. Não precisa responder. Eu não quero estragar minha impressão do seu baronato, que já estragou tanto. Seria difícil para mim escrever algo positivo. Caramba! Espera! O Jubilas Narthrapal? A Linzy? Autor das 14 e meio eulogias de Pitak? Oh, meu! Cada estudante da Academia de Escolha de Arte devourou seus livros. Especialmente após o reino de Arvédia que os banheu. Você tentou em Absentia e te sentiu à morte. Caramba, a Linzy! A Linzy conhece. Espera. O Jubilas Narthrapal? Meu Deus do céu. Autor do... Autor daquele... Autor do livro famoso... Livro mais famoso. 14 and a Half Eulogia de Estupitaques. Maluco. Oh, meu Deus! Cada estudante na Academia devora seus livros. Especialmente depois que o rei Irovete baniu eles e julgou você à revelia e sentenciou você à morte. Hum, hum. Eu vejo pelo menos alguém nesse baronato caído aos pedaços tem educação rudimentar. Mesmo que esteja num estabelecimento tão dúbio quanto a Academia das Grandes Artes de Pitak. Ah, eu fui expulsa por irreverência. Ah, é verdade? Bom, se isso é verdade, então você só pode ser perdida. Ah, é verdade? Bom, se isso é verdade, talvez você não esteja totalmente perdida. Legal. Então, o que você está fazendo longe da civilização? Eu perdi dois objetivos. O primeiro é escrever um artigo sobre esta nova baronha de sua para a independência. O segundo é desenhar uma mapa detalhada dos lãs perdidos. Eu tenho dois objetivos. O primeiro é escrever um artigo sobre esse seu novo baronato pelo O Independência, que seria o jornal dele. O segundo é escrever um mapa detalhado das Stolen Lands. Antes desse baronato aparecer, era muito difícil vir aqui. Mas agora a oportunidade apareceu. Graças a você, eu preciso dizer. Então, como pode ver, a liberdade de expressão de vez em quando tem comentários positivos também. De qualquer maneira, eu já quase terminei com essa jornada. Meu artigo já está praticamente pronto. Então, nesse mapa, tudo o que falta é encontrar um velho entreposto de anões, estabelecido aqui séculos atrás. É o que o nosso anão queria. Então, onde é que esse lugar fica? Sua ignorância é impressionante. Você criou um baronato e ainda não sabe nada sobre as terras que você tem. Eu tenho que enlouquecer você. Você criou um baronato e ainda não sabe nada sobre a terra que você tem? Ah, eu tenho que dizer pra você. Você vê, há muito tempo, houve uma rota de trânsito de trânsito que atravessou essas terras. Isso conectou as montanhas de cinco reis e o norte. Ok, você vê, há muito tempo atrás tinha uma rota comercial de anões nessas terras. Ela conectava a montanha dos cinco reis e o norte. A rota era tão importante para os anões que eles mandavam vários grupos... Eles fizeram vários entrepostos no meio da rota. Manejada com guardas armados para prover proteção para o povo que fazia as viagens, os mercadores. Um desses outposts deve estar em algum lugar perto, perdido e completamente perdido. Mas nada pode evitar o olho que o grande cartógrafo Jubilos Nartropel. Eu vou comprar esse outpost e vou marcar os locais. Um desses outposts deve estar... Um desses postos avançados deve estar por aqui. Perdido e esquecido, mas não impossível de ser encontrado. Pelo olho do grande cartógrafo Jubilos Nartropel. Meu Deus do céu. Nartropel. Jubilos enche o peito. Eu vou encontrar esse outpost e vou marcá-lo no mapa. Pode confiar em mim. Olha, é possível que ele esteja sendo usado por Trolls. Por que não? Anões vivem no chão, Trolls vivem debaixo do chão também. É possível que depois que os anões tenham saído, eles tenham feito desse lugar o seu lar. Ok. Eu estou procurando pelo esconderijo dos Trolls. Talvez possamos trabalhar juntos. Bem, você provou ser um companheiro capaz em caso de emergência. Eu acho que eu posso confiar você em cobrir as minhas costas. Vamos. Eu vou mandar alguém no meu carrinho para buscar meu carro depois. Ah, eu posso colocar ele no grupo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar a Jaito. Vou colocar ele. E eu queria colocar o nosso anão. Interessante. Encontre o lugar. Encontre a casa do Troll. O Troll Lair seria... Eu acho que eu vou buscar o anão, cara. Eu acho que eu vou buscar o anão, galera. Vamos buscar o anão. Porque esse negócio aí, essa ruína, tem a ver com ele, não tem? Primeiro deixa eu ver as skills dele aqui. Ah, ele é um alquimista. Ele é perfeito para matar Troll. Caramba, mano. Ele é um alquimista. Perfeito. Ele é perfeito para matar Troll, cara. Legal. Um personagem arrogante e inteligente, do jeito que eu gosto. Vamos para a cidade pegar o nosso anãozinho lá. Porque é uma fortaleza de anões. Ele vai querer saber alguma coisa sobre isso. Aê, vamos voltar a explorar. Tem um lugar ali chamado Overgrow... Talvez para cá, para baixo, esteja o lugar que eu preciso explorar, não é? Ruiner Watchtower. Torre de Vigia Quebrada. Tem tantas coisas que a gente precisa fazer aqui. Vamos botar os talentos nos personagens aqui? Vamos lá. Paladino. Vamos ganhar mais um aqui, que é o Mercy. O que isso aqui vai dar para a gente? Não tenho a mínima ideia. Acho que ele deixa a gente colocar mais um buff no Mercy, que é o talento... Que é o talento que deixa a gente... Remover um debuff do aliado, né? A gente pode escolher... Aê, Mercy. Days of Disseasy. Shaken. Olha... Sicken. Disseasy. O que seria bom aqui? Vamos tirar a doença com o Mercy. Vamos lá. Com o Leonhands. Pronto. Agora o meu Leonhands tira a doença do inimigo. Vamos vir aqui. Mais um nível de Fighter. Pronto. Pegamos mais um talento foda. Deixa eu ver... Athletics para ela. Conhecimento do mundo. Persuasão. Vamos lá. O que essa personagem tem de bom? Ela... Weapon Focus. Será que seria bom pegar... Espada Bastarda? Acho que não, né? Acho que seria bom pegar... Long Sword, né? Acho que seria bom pegar Long Sword com ela. Vamos pegar Long Sword com ela? Eu vou fazer o seguinte. O meu personagem aqui... Ele tem uma Long Sword aqui. Eu vou desequipar dele e vou dar pra ela. Pronto. Short Sword? Não. Long Sword. Pronto. Pronto. Ela tem mais chance de acertar agora com a Long Sword. É mil vezes melhor. Eu vou colocar o martelo no meu paladino. Aí. Essa Shock Sword eu vou deixar... Uai. Por que essa mulher tá no melee? Ah, essa é a irmã. Agora eu me lembrei. Essa é a irmã. A que usa fogo. A que usa água, provavelmente ela usa uma arma melee. Vamos lá, Lindsay. Mais um ponto de bardo. Ganhamos um buff aqui. Fascinante. Deixa eu ver. Trickery. Percepção. Use Magic Device. Persuasão. Conhecimento Arcana. Perfeito. Tem coisas aqui pra gente pegar. Fast Stealth. Skill Focus. Terrain Master. O que eu deveria pegar aqui? Point Blank Shot. Weapon Finesse. Point Blank Shot. Se eu tiver no melee eu ganho um bônus, né? Mas não é muito bom. O Fast Stealth seria legal. Iron Guts. Skill Focus. Knowledge. Mobility. Perception. Persuasion. Trickery. Isso aqui me dá um bônus com todos os cheques envolvendo Trickery. Bônus de Percepção. Alto. Athletics. Olha! Conhecimento Arcana. Knowledge. Nature. Cara. Acho que Percepção, né? Oh, Trickery. Vamos pegar bônus com tudo que for Trickery aqui. Vamos lá. Pronto. Isso aqui vai ajudar a gente. Tem umas skills aqui que eu queria pegar. Conjuração, evocação, enchantment. Deixa eu ver. Summonar monstro nível 2. Vamos ver. Summonar monstro nível 2 é muito bom. Mirror Image. Não sei. Vamos pegar de summonar monstro nível 2. Vamos lá com a nova personagem aqui. Kineticista. Vamos pegar mais um ponto em Kineticista. Caramba! Ela tem muito talento, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mobilidade. Ela... Nossa Senhora. Stealth. Lore da Natureza. Mobilidade. Vamos pegar tudo que ela tem aqui. Que tá alto já. Foxfire já tem. Fire Fury. Olha! Vamos pegar isso aqui. Eu ainda não sei qual é a melhor habilidade. Vamos lá pro nosso Alquimista. Caramba! Alquimista nível 5 já. O cara, velho. Vamos lá. Bota mais um ponto. Breath Weapon Bomb. Caramba! Choking Bomb. Explosive Bomb. Vamos pegar essa daqui. Pra ver se dá um dano bom. Trickery. Conhecimento do mundo. Percepção. Use Magic Device. Stealth, né? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Essas Skills não vão ser muito úteis pra gente, não. Porque o bicho joga bomba. Bark Skin não dá. Ele já tem, né? Ver Invisível. Resistir Energia. Protection from Arrows. Sabedoria da... False Life. Caramba! Tem umas habilidades aqui que eu não sei se eu... Curar feridas moderadas. Vamos pegar essa daqui, vai. Vamos vir com o nosso anão agora. Clérigo. Pronto. Daqui a pouco, dois níveis eu pego a parada ali. Vamos lá. Religião. Percepção. Ele não ganhou nenhum skill. Talvez eu deva descer. Eu não tenho certeza onde é que eu vou encontrar a parada do Troll. Mas talvez eu deva explorar mais também essa região daqui. Vamos pra cá. Vamos vir nesse Overgrown Pool, que é esse lugar aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem uns caras aqui, ó. Tem uns lenhadores aqui. Os caras parecem que estão conversando. Vamos falar com eles aqui. Um grupo de pessoas com machados parecendo lenhadores estão ameaçando uma pequena frágil Nixie com dois lenhadores na frente dela. Relaxados e desconectados. O líder dos lenhadores balança os punhos pra Nixie e grita com ela. Deixe que eles venham, sua aberração do pântano. Se você não vier, eu vou queimar essa gruta pro chão inteiro. Eu dou minha palavra. Vocês são aberração. E meu nome é Melianzi. Se você continuar sendo rude assim, eu vou fazer... Eu vou afogar esses dois caras aqui no lago, entendeu? Percebendo você, o lenhador dá uma olhada, dá um sorriso e acena. Você aí. Você parece um sujeito capaz. Tá interessado em fazer um dinheiro? Meu nome é Corax. E estamos aqui catando madeira nessa floresta. Poderemos usar sua ajuda para libertar nosso povo dessa górgona? Nós deveremos ajudar... Ajudar ela. Não eles. Eu não sei... Por que as pessoas não deixam o povo feio e livre? O que tá acontecendo aqui? Nós estávamos cuidando do nosso problema, cortando as árvores e partindo elas. Quando essa bruxa apareceu do nada. Gritou com a gente, então enfeitiçou dois dos nossos e ameaçou afogá-los no rio. Esse pessoal... Esse povo mágico se reproduz que nem coelho, pra tudo quanto é lugar. O que um homem honesto como eu faria? Estúpido. Lenhador estúpido. São vocês que se reproduzem como coelhos. Espalham-se cada vez mais e mais e ocupam mais espaço. Nós vivemos aqui desde sempre. Eu cresci nessas árvores mais de 100 anos atrás. Eu conheço elas desde a pequena folha. Então você apareceu do nada com seus machados estúpidos e acabaram com tudo. Olha. Vou tentar falar com os lenhadores. Os caras olham pra... Eles olham pra mim com a mão no machado. Meu Deus do céu. Olha. A floresta é grande. Tenho certeza que vocês podem achar outro lugar. Caramba. Olha. A floresta é grande. Tenho certeza que vocês podem achar um outro lugar. Funcionou. Você fala pros lenhadores sobre um outro local que tem árvores crescendo e que não tem nenhuma criatura mágica. Muito bem. Muito bem. Não é como se... Não é como se estivéssemos... Como assim? Não é como se fôssemos forçados a ficar aqui nessa gruta. Se ela nos envolver nosso pessoal, a gente vai embora em paz. Você tem minha palavra. Melise. Liberte eles. Eles nunca mais vão voltar. Ah, claro. E quem vai trazer minhas árvores de volta? Eles vêm, esmagam tudo, então só vão embora? Nada disso. Conserte o que você quebrou, então talvez eu deixe você ir embora. Olha. Pense na sua situação, Melianzy. Essas pessoas são dispostas a irem embora em paz. Pedir muito seria perigoso. Ah, funcionou. Olha, ela morde os lábios. Você... Esse fedido estúpido. Vai embora daqui. Aê, resolvemos. Resolvemos o problema da... Da criatura mágica aqui. Com os lenhadores. E aí, maluco? Eu não acredito... Eu acho que eu mereço uma compensação pelo meu esforço, né? Eu nunca volto com minha palavra. Toma um dinheiro aí. Caramba! Legal, cara. Ganhei uma grana ainda. Legal, a gente conseguiu resolver de maneira pacífica. Eita, cacete. Um lobo. A driadizinha tinha razão. Comandem-me. Os caras estavam atacando a... Os caras estavam atacando a floresta dela, mano. A menininha tinha razão. Nossa, duas bolas de fogo da mulher. Perfeito. Vamos lá. Dá um tiro aqui. Vai lá. Toma, crítico, maluco. Agora na savela ele não erra mais os ataques. Eu acho. Beleza, conseguimos. Limpamos a floresta dos malvados lenhadores. Opa! Tem um lugar aqui pra cima pra olhar. Então, eu tô explorando direitinho esse lugar, né? Como eu tava falando sobre explorar o lugar. Ahn... Eu poderia descer aqui. Aqui é sul de Nalmarchers. Onde fica a fortaleza de anão. Algum lugar em Nalmarchers. Ok. Ahn... Renomado explorador. Ok. Lost Child. Em algum lugar em Nalmarchers tem uma criança perdida também. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer, hein? Adventores podem esperar. Ahn... Vamos vir aqui. A gente vai ter que dormir daqui a pouco pra recuperar as skills. Olha! Three Pine. Ok. Vamos dar uma descansada. Vamos lá. Puts, não tem ninguém que caça? Pera aí. Tem, 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 tem. Tem a mulher aqui. Faz camuflagem, você. E vem você aqui pra... Dar esse buff aqui. Blending to the Night. Pronto. Vamos fazer aqui uma tortinha de... Não tem como fazer... Não tem como fazer o que eu queria. Ahn... Sobrou uma torta. Vamos lá. Pô, louco. Pô, louco. Todo mundo precisa um nome pra chamar na hora em que todos... Ele fica tentando converter as pessoas, o... O nosso anão... Pro deus dele, Groetos. Bom, vamos entrar aqui. O que é que tem aqui? Opa! Ai! Que bicho é esse? Começou o combate do nada. Vamos lá. Caramba! A outra ataca duas vezes. Agora? O Melaco também ataca duas vezes. Inimigo fraco. Vamos lá. Ai, errei o fogo. Maldito. Vamos vim pra cá. Ahn... O que é que esse buff faz? Ah lá! É uma performance que faz uma criatura ficar fascinada uma com a outra. Legal. Ahn... Deixa eu ver. Atira lá atrás. Ah lá! As criaturas não conseguem atacar. Elas ficam fascinadas uma com a outra. Legal. Toma, dano. Nossa, diminuiu minha força. Me envenenou, nojento. Toma porrada, trouxa. Toma. Vamos vim pra cá. Vamos dar um... Toma fogo. Desativa isso. Deu quatro de dano, mas não matou. Vamos ver. Ah lá, morreu. Esse veneno de força eu não posso ficar. Deixa eu ver se dá pra atirar com Twitch Affliction. Não sai. Como é que tira veneno mesmo? Tinha uma poção que tirava veneno. Deixa eu ver. Ah é, tirei. É a poção de Restaurative. Caramba, tem várias serpentes aqui nesse lugar aqui. Um item aqui. Uma receita de pudim de arroz. Pronto, copiei a receita. Eita, estartaram o combate na gente. Vamos lá. Ahn, vamos bufar. Eu não sei se os bichos vão... Vão pegar pesado aqui. Próximo turno eu mato ali. Um bom uso dos meus talentos. Ahn, não vou ir pro melee. Deixa que a outra vai. Agora sim, maluco. A Valerie tá acertando todos os ataques. Você merece isso. Eu acho isso muito foda, cara. Bate. Tome. Ahn, mata aqui. Não. Eu errei. Errei rude. Errei feio. Ah lá, ele bate com os bracinhos dele. Deixa eu jogar um frasco explosivo ali pra ver se dá dança. Ah, nossa. O range é grande. Bomba de alquim. Vai pegar uns amiguinhos. Será que vale a pena? Vamos ver. Caramba, 15. Vale super a pena. Você deveria correr. Alquimista mata troll. GG, maluco. Alquimista mata troll. Mata troll. Toma. Eu acho que a gente já tá forte pra voltar lá naquele lugar dos mortos-vivos. Interessante. E fazer aquela dungeon lá dos mortos-vivos que a gente não conseguiu no episódio passado. O que é que tem aqui? Ah lá. Achei mais um colar pra entregar pra aquele... Ah, tem inimigo aqui. Caramba, tem mais bicho aqui. Vamos lá. Porrada. Toma crítico. Vamos jogar fogo lá. Putz, ele anda muito, o Jubilost. Ah, tu andou muito, seu merda. Por que você andou tanto? Vamos lá. Lindsay, vem pra cá. Lindsay e loja. Dá pra dar Daisy? Não dá. This is where I step in. Flechada. Não pegou, mas valeu a intenção. Vamos lá. Diminui os ataques aqui da menina. Corre mais pra cá. Próximo turno a gente vai conseguir matar o bicho. Gather power. Por isso que ela tem que lutar com as duas mãos livres. Pra poder usar as habilidades, né? Do Gather power. Agora que eu entendi essa personagem. Que neticiste o nome dela. A classe, no caso. Ah, droga. Opa. 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 Estou atrás de mim. Vamos lá. Bomba de ácido. Bomba exclusiva. Toma, fogo. Haha, trouxa. Grita. Nove de dano. Ainda deu o Daisy no bicho. Ainda deixou ele ferrado. Toma, dois ataques. Meu irmão. O grupo tá muito forte. Toma, fogo trouxa. Olha. Nunca reclamei. Composição de grupo, ó. Perfeita. Vamos vir pra cá. Desce aqui, não tem nada. Olha. Tem um acampamento de bandidos aqui embaixo. Random encounter, né? Eu não quero lutar, não. Evita. Nossa senhora, pra onde eu tô indo? Casa solitária. Lone house. Hum. É uma casa de um mago. Vamos entrar. Me parece que tem... Ah lá. Tem gente pedindo ajuda. Vamos salvar aqui. Salva pra não se ferrar aqui. Tem gente morta aqui, cara. Tem gente morta aqui, cara. Parece que os bandidos morreram depois de trigar uma armadilha. Em tempo. Parece que alguma coisa aconteceu. Eita, tem bandidos aqui. Tá bom. Deixa eu dar delay. Vou atacar depois daquele bandido ali. Não bate na Lindsay, não. Ela é uma menininha. Toma um tiro. Vamos pra cá. Vamos dar gather power aqui. Senão a gente não consegue lutar. Toma. Arrependa-se. Charge. Vai, tenta bater na minha tanque. Serve pra você, certo? Serve pra você, certo? Porque eu miss, porque eu quis. Vamos lá. Toma. Essa mulher corre muito, cara. Vamos lá. Ela não vai atacar nesse turno, infelizmente. Eita, que eu também erro, hein? Agora eu sei como é. Vamos vim cá pro meio. Vamos lá. Grita. Não funcionou o que eu queria, mas gritei. Eita, que o maluco tanca. Eita, que o maluco tanca. Vamos lá. Toma, trouxa. Pronto. Pra cá, não tem mais nada. Ih, bandidos. O corpo do comerciante ainda está quente. Ele morreu recentemente. Ô, louco. Ah, vamos lá. Vamos trocar pra irmã? Pronto. Se trocar pra irmã, eu acho que... Não fica com as habilidades em cooldown, mas não. Toma. É, trocando pra irmã, as habilidades voltam a funcionar. Eu acho que é assim que se joga com essa personagem. Tu fica com uma personagem, depois troca pra outra. Pra não ter cooldown. Você deveria ter ido! Ah, vamos lá. Não dá pra andar mais. Pronto. Dorme. É, ri aí. Toma, porrada. Não vai conjurar bicho, não. Vamos lá. Vamos tentar matar aquela ali. Quatro de dano. Não matou. Caramba, mano. Que porradão. Você tá louco? Que porradão foi esse? Toma, nas questas. Em las questas. Ah, vamos lá. No chão. Errei. Como que eu errei o Water Blast? Esplodiu o cara, maluco. Vamos lá. Não, por que que eu vim pra cá? Andei sem querer. Toma um de dano. Beleza. Dez. Vamos lá. Errou, meu Deus do céu. Se levantar, morre, né? Tem aquela parada. Levantou, morreu aqui. Ah lá, explodiu o bandido. É pra esses bandidos aprenderem. Um bilhete. Um bilhete de um mercador. Vamos ler. Meu doce Lexen ou minha doce Lexen. Eu acabei de receber uma carta de você e corri imediatamente pra responder. Eu quero... Eu quero ouvir de você assim que nós chegarmos em Nova Statsvan. Com todas essas viagens sem fim que você faz, eu fiquei... Ah, esse Lexen é o nome de um cara. Meu querido Lexen. É o cara que tá morto, né? Ele recebeu uma carta. Beleza. Com todas essas viagens que você faz, eu me tornei... Um é experto em estradas e assentamentos, eu mesma. O pequeno Ketri pergunta sobre o pai dele toda noite. Ao invés de pedir histórias pra dormir, eu pego o mapa e mostro pra ele aonde o Gaut está. O nosso Gaut está. E essas terras roubadas... Tem brevó e terras roubadas. Essa é a estrada que nosso pai... Nosso pai está... Ah, é a filha que mandou a mensagem. Ou o filho. Essa é a estrada que nosso pai está cavalgando a noite agora. Então, nós desejamos a você boa noite e vamos dormir. Tudo está bem aqui. Os trabalhadores que você contratou finalmente terminaram a pintura das paredes e consertaram o telhado. Agora... Em cima de nossa casa tem um relógio climático que você comprou de numéria. O que seria um weather clock? Weather clock? Seria aqueles galos que ficam girando com o tempo? Ele fica se movendo pra lá e pra cá. O que tem pra além do horizonte? Talvez o mestre esteja chegando? Ron Careca retornou recentemente. Vocês sentiram... Vocês de alguma maneira sentiam falta um do outro em Mivon? Ele contou várias histórias sobre as aventuras dele, assim como ele sempre faz. Nos falou que tinha... Tinha o Hudak vivendo na floresta ao sul de Stolen Lands. Eu quase desmaiei na hora. É a floresta que vocês passam toda hora. Talvez Ron esteja mentindo. Como ele sempre mente. Mas eu imploro pra você. Tome cuidado na estrada que você escolhe. Nessa maldita floresta. Tô escrevendo agora, mas não consigo fazer com que as lágrimas não desçam. Eu não sou eu sem você. A única alegria que eu tenho é ficar de olho no pequeno Ketri. O rosto dele e o seu são iguaizinhos. Ele até mesmo mexe a sobrancelha igual você. Você sempre traz presentes, vestidos e sapatos. Igual aquele broche que você prometeu da última vez. Mas eu não preciso de nenhum deles. A única coisa que eu preciso é você do meu lado. São e salvo. Tome cuidado. Volte logo. Sua amada Olika e Ketri. Tá bom, é esposa. É, mano. O cara morreu. Os mercadores foram todos mortos por bandidos aqui. E dá pra colocar ponto na irmã também. São duas personagens diferentes, galera. Olha isso aqui. Que estranho. Eu perdi nível ou dá pra colocar ponto nas duas? Athletic, Stealth. Por que Stealth? Ah lá, mano. Não sabia. Adaptação ao frio. Elemental Whispery. Olha. Skill Focus. Vamos pegar. Eu posso pegar cura com ela também. Eu posso pegar... Vamos pegar isso aqui. Skill do não sei o que. Que isso aqui aumenta o Skill Shack. O grupo ficou com Incumbrance, né? Dropa. Nossa, tá todo mundo com fadiga. Sério? Dá pra dormir aqui? Vamos ver aqui. Tem que colocar alguém pra caçar aqui. Será que dá merda? Dormir aqui? Hum, vamos lá. Não sei. Vamos começar o descanso aqui. Eu realmente nunca vou ser tão famoso como você. Tô tão famoso como eu? Provavelmente não. Mas não se despegue, você tem toda a vida atrás de você. Sempre lembre, continue a escrever. E nunca para o desenho. Escrever tudo para os propósitos de ser leitado e desgustado. Prazer, curto. Essa parte não importa. Oh, louco. A Lindsay quer ser como o nosso escritor aqui da party. Valery tá tentando em vão tirar o amassado da armadura dela. Parece que tá presa. Posso te ajudar? Ah, eu agradeceria. Você identifica o problema e conserta. Valery vira a cabeça e vê o que você tá fazendo e quase se aproxima do seu rosto. Notando isso, ela fica... Ah lá, ela ficou sem graça. Que tal um beijo por ajudar a donzela? Você se lembra... Você se lembra de eu cobrindo você no outro dia na batalha? Acho que estamos quites. Ela ficou sem jeito pelo que eu falei pra ela. Vamos continuar vindo por aqui porque pode ter bandidos aqui. Olha a armadilha. Vamos lá, Lindsay. Eu acho que eu tô pesadão, não tô? O que seria esse item aqui? A gente ganhou também um item aqui, que é um amuleto. Isso ajuda quem fica sem arma na mão, é? Mas essa daqui tem arma na mão. Eu vou deixar nela porque ela pode não usar a arma dependendo, né? Tem uma árvore queimada aqui. Caramba, cheio de armadilha aqui, cara. Que lugar é esse? Eita, pisou, Lindsay. Ela pisou. Falhou de novo. Aê, desarmou. Caramba, mano. Ela tinha pisado na armadilha. Ela definitivamente tinha pisado, não tinha? Vamos lá. Só tem riqueza aqui, escondida, cara. Deixa eu ver um negócio. A gente tá médio no peso. Tem um maluco ali chamado Bartolomeu Delgado. Tenho medo de falar com esses caras com nome brasileiro. Nozes. Olha isso. Um fragmento de um elmo de anão. Tem uma história aqui. Quem você é, maluco? Bartolomeu Delgado. Quem é tu? Um homem de meia idade fica diante de você. As roupas dele não são muito boas, mas... Jeitosas. Apesar de viver na floresta, ele parece muito bem. As unhas estão bem cortadas e o bigode bem feito. Que surpresa. Seja bem-vindo, Vossa Alteza. Gostaria de um pouco de chá? Alguma coisa forte, talvez? É uma grande honra de um ermitão humilde como eu, entreter tal personagem importante. Permita-me me introduzir. Eu sou Bartolomeu Delgado. Eu sou seu viço. Como posso te ajudar? Você sabe algo sobre trolls locais resistentes a fogo? Eu nunca ouvi falar nada disso. Se isso for verdade, eu tenho que reviver... Revisar minhas defesas. Vossa Alteza, eu temo que... Temos que... Temos que encerrar nossa conversa. Um troll foi pego em uma das minhas armadilhas de fogo e ficou... Como assim? E ficou... E ficou intacto. Eu sugiro que a chance de explorar o corpo dele é agora. Eu posso acompanhar ele. Vamos acompanhar ele. Lidere o caminho. Vamos ir atrás desse troll. Cacete, maluco. Olha o troll. Beleza, troll. Eita, armadilha pra tudo quanto é lá. Eu tô aonde? Eu tô no meio do mapa. Beleza. Esse troll caiu na armadilha. Branded troll. Esse é aquele troll... Eu me lembro de ter encontrado um troll desse no jogo. Esse troll é aquele que não toma dano de fogo. É ácido. Esse troll é ácido. Esse eu sei. Toma ácido, seu verme. Não sei sem combater. Vamos dar bless pra geral. Troll é forte, né? O negócio é dar bless. Só apanhei. Vamos dar empowered. Vamos lá. Toma. Quarenta e pouco de dano de água. Esse cara sabe que o ponto fraco é ácido. Ele tá atacando ácido arrow. Interessante. Interessante. Dá o gritão na cara do troll. Morreu. Trouxa. Os trolls dessa floresta não são normais. São resistentes a fogo também. Caramba. Bartolomeu anda em volta do corpo do troll. Pelo menos eles ainda são vulneráveis a ácido. Agora vamos olhar essa criatura. Bartolomeu recita o encantamento e balança as mãos sobre o peito do troll. Não tem nada, gente. Sobrou nada do troll. Então aponta para um local específico. Aqui. Marcado na carne. Com o símbolo de um martelo de um ferreiro. Com espinhos em volta. O que quer que seja isso é a razão que a carne não queima. Ah. Harry inspeciona o brasão. Ah. Eu reconheço essa maldição. É o martelo de Torag. Um deus. O deus que negligencia seus devotos. Eu não sei porque esse martelo tá decorado com espinhos. Mas com certeza é o deus traiçoeiro. Hum. O mago faz uma incisão em volta da marca. Então arranca a carne fora. Tirando a marca completamente. Eu preciso estudar isso. Aqui. A chave para o meu laboratório. Me espere lá. Eu me juntarei a você logo logo. Caramba. Caramba. Meu irmão. Interessante. Galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu gostei muito de fazer esse episódio aqui. E no próximo episódio a gente volta com o Marcos. Mas Pathfinder Kingmaker. Na busca pelos trolls. Ou talvez achando a criança desaparecida. Obrigado por terem assistido. E fui.